olá olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal e olha só sem enrolação já vou pedir para que você se inscreva no canal a gente vai falar muito sobre inteligência artificial marketing digital ainda extra então esse vídeo aqui sobre automação inteligência artificial em vou mostrar para você como que você vai transformar textos em vídeos bem simples uma forma bem prática com dois três cliques aí que você já vai fazer isso tudo acontecer uma forma bem prática você quer criar vídeos para estar colocando em apresentação landing page uma vsl você que quer utilizar ou seja usa sua criatividade aí mas eu vou mostrar o passo né para você criar aí transformar texto você que não quer falar não quer ficar gravando a voz aí né é tem é meu pouco tímido então você pega cria um texto e esse texto essa ferramenta vai transformar um vídeo bem bacana para você bom vamos lá já que você já se inscreveu no canal deixou teu like claro deixou like então vamos para a tela mostrar o passo a passo o que tu precisa para fazer olha só vamos lá e olha só você vai acessar a primeira coisa esse site aqui ó tá o flick.ai coloca lá no google esse nome aqui ó flick tá que já vai aparecer tem esse simbolozinho aqui ó tá não tem erro vai aparecer nem deixar o link na descrição né então beleza vou estar deixando para vocês aqui então a amostra aqui como fazer ó abrir o site aqui ó você vai clicar aqui em começar de graça tá tem um demonstrativo aqui de como é e tal bem bacaninha olha que legal e dá uma passadinha aqui pelo site então já para mostrar para você ó faça vídeos em minutos com é médio que grito então a ideia de vídeo para vídeos blog para vídeo ppt para vídeo twitter para vídeo vídeo ele tem muita coisa que você pode tá fazendo esse site aqui também então transforma suas ideias em vídeos cativantes olha que legal essa ferramenta é muito boa por isso vale a pena você testar conferir ver se vê o que você acha clica aqui então começa de graça vai clicar aqui ó para entrar com a conta do google google ou facebook ou linkedin ou e-mail vou entrar com a minha conta google olha aqui pessoal muito bem abriu aqui é simplesmente assim ó simples tá só clicar aqui em novo arquivo vamos deixar vídeo tal aqui o nome do arquivo eu vou colocar como teste mesmo a ideia começar somente áudio vídeo clique em enviar em processamento o que eu vou colocar aqui no arquivo aqui no arquivo aqui no arquivo aqui no arquivo de blog em vídeo aqui ó transforma sua experiência em apresentação powerpoint em vídeos é tudo que aqui ó transforma o seu conteúdo o conteúdo ou conteúdo do seu produto de comércio eletrônico em vídeos envolventes então aqui ó aqui você vai ter que colocar uma ideia então mídia de ia ao gere automaticamente vídeos é imagens usando ia e cenas estoque de mídia avatar vídeo tá aqui você pode colocar um texto aqui do que tu quer por exemplo você pode estar usando chat gpt pode estar colocando aqui ó pegando a mídia que eu vou colocar pegar aqui para mostrar para você como fica uma coisa bem legal olha que eu vou pedir para ele criar aqui ó crie para mim deixa eu colocar aqui e coloquei aqui ó crie para mim uma chamada convidando o pessoal para se inscrever no meu canal olha só que ele vai colocar aqui tem que ser algo bem curtinho para fazer o teste aqui para vocês tá então ó pego aqui esse textinho só o textinho aqui tá 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 comunidade beleza peguei esse textinho vem aqui na ferramenta agora colo aqui pronto e clico aqui em enviar vamos ver em processamento muito bem criado com sucesso vamos ver o que que nos apresenta aqui agora olha aqui ó cena 1 cena 2 cena 3 ok vamos dar uma olhada vamos lá vamos ver o que 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 ele nos mostra aqui se descubra conteúdos incríveis sobre seu tema favorito seja bem vindo ao lugar o legal é que já vem com legendas tudo mais tá claro que você aqui é só um demonstrativo um exemplo você vai depois claro ir ajustando e deixando o teu vídeo aí melhor né onde o seu interesse ganha a vida aqui exploramos seu tema com uma paixão sem limites imagine ter acesso a um universo de conhecimento onde cada clique abre portas para descobertas surpreendentes é isso que oferecemos nossos vídeos são feitos pensando em você queremos que se sinta inspirado informado e acima de tudo então é muito legal olha só tem daí tem ficou que tudo tudo que eu coloquei aqui ficou aqui ó mas se eu quiser ver esse aqui ó estamos sempre de olho nas últimas novidades fique por dentro de tudo que então ele criou aqui né colocando um textozinho ele já criou transformou um vídeo aqui a gente pode ver que é um vídeo stories tá tela você depois pode ajustar para deixar tamanho feed e tudo mais tá então assim a ideia era só mostrar para você aqui né como que faz para você criar um você pode depois clicar aqui ó para voltar no início criar um vídeo somente com texto essa ferramenta aqui tá você pode estar fazendo bastante coisa aqui pode estar deixando em modo black é isso aí muito bem muito bem espero que tenha gostado use aqui a sua criatividade agora aí para você criar usar pegando textos transformando em vídeos tá logo mais a gente vai trazer mais vídeos sobre essa ferramenta ela tem muitas outras funções também que não daria para fazer tudo tudo mostrar tudo que ela tem em um vídeo só então por isso se inscreve no canal que nos próximos vídeos vai trazer mais informações mais coisas que essa ferramenta pode proporcionar e fazer para você tá ok então volto logo mais até o próximo vídeo foi